A geração solar distribuída deve atrair R$ 17,2 bilhões em novos investimentos no Brasil ao longo de 2021 e gerar mais de 118 mil empregos este ano. Estimativas da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, ABSOLAR, mostram que a GD será responsável pela maior fatia do crescimento solar fotovoltaico no ano. Ao todo, estão previstos mais de R$ 22,6 bilhões em investimentos privados no setor no Brasil em 2021, somando segmentos de geração distribuída, sistemas em telhados e fachadas de edifícios e centralizada, grandes usinas solares. A ABSOLAR também prevê adição de mais de 4,9 gigawatts de potência instalada, somando as usinas de grande porte e os sistemas distribuídos em telhados, fachadas e pequenos terrenos. O montante representa um crescimento de mais de 68% sobre a capacidade instalada atual do país, hoje em 7,5 gigawatts. Para geração distribuída fotovoltaica, o crescimento projetado é de 90%. Frente ao total instalado até 2020, passando de 4,4 gigawatts para 8,3 gigawatts. Já no segmento de usinas solares de grande porte, o crescimento previsto será de 37%, saindo de 3,1 gigawatts para 4,2 gigawatts. A energia solar fotovoltaica reduz o custo de energia elétrica da população, aumenta a competitividade das empresas e desafoga o orçamento do poder público, beneficiando pequenos, médios e grandes consumidores do país, diz Ronaldo. Colosuque, presidente do Conselho de Direção de Direção de Direção de Direção de Direção